Ele fecha o estômago, vai diminuir esse estômago, vai apertar tanto que ela não vai aguentar de dor, porque eu já estou vendo o que está acontecendo. Ela vai emagrecer tanto que as pessoas não vão entender o que aconteceu com ela. Do emagrecimento, olha, 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 quer ver o que vai acontecer? Aperta, 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 vai fechando, vai fechando, vai fechando, vai fechando, vai fechando. Vai diminuindo, isso, já começou a diminuir, já começou a diminuir, olha, olha, vai fechando, vai fechando, vai fechando, vai fechando. Costa, você vê como é que está a doer? Em nome do Senhor Jesus, vai doer, mas vai funcionar. Vai doer, mas vai funcionar. Todo o corpo dela agora, vai já tomada pela anestesia de Deus. E vem a gordura para fora agora, vem a banha, vem o excesso. Vem a banha, vem o excesso para fora. Vem a banha, vem o excesso para fora. A palavra de Jesus. Vem a banha. Lama-lhe fora para fora. Aqui que faz ela ser ansiosa, preocupada, agitada, nervosa. O que está por trás, que é ser emocional, biológico ou espiritual. Ô, pera, meu Deus! Foda-se! Foda-se! Cadê o fotógrafo? Cadê o meu fotógrafo de meia tigela? Olha aqui! Olha aqui! Ah, meu amigo! Está vendo aí, meu querido? Não diz quem vai crescer agora? Olha o tanto! Está novinha, está novinha, está novinha. Cadê o marido? Ei, começou, hein? Começou! Se orar de novo, vai emagrecer mais. Olha aqui! Na lugar, meu amigo! Se orar aqui de novo, vai emagrecer no corpo. Vai lá, pega a roupa. Cadê a pista? Só põe a mão lá dentro, porque já falou, vai lá, eu tenho que ver. Gente, olha aí como estava apertado. Olha aqui, olha aí! Olha lá! Olha lá! Olha aqui, o bate só do lado, bate só do tempo mesmo. É do lado, irmão. Ele está batendo o fato por dentro. Vai para casa, assim, olha. Vai lá, meu irmão, puxa lá. É do lado. Baixa, olha. A foto tem que ficar rente. Isso, Zé! Olha aí, irmão! Na hora! Cadê a balança, hein? Já não fez o tanto que emagreceu. Aplauda Jesus na Joré! Tem mais gente que emagreceu! Não, 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 não!